Não foi por acaso que eu cheguei aqui Não foi por acaso que eu te encontrei Não foram as horas sem te ver Nem o tempo passado em casa Não foram as vontades de quem não sabe o que é ser Não foi o relógio mostrando horas erradas Nem mesmo foram as notas trocadas Não foi ninguém dizendo o que eu devo fazer Foi a vontade de viver Foi a vontade de dizer Pega logo esse trem e vem me ver Esquece de voltar Foi a vontade de viver Foi a vontade de dizer Pega logo esse trem e vem me ver Esquece de voltar Não foi por acaso que eu cheguei aqui Nem foi por acaso que eu te encontrei Não foram as horas sem te ver Nem o tempo passado em casa Não foram as vontades de quem não sabe o que é ser Foi a vontade de viver Foi a vontade de viver Foi a vontade de viver Foi a vontade de dizer Pega logo esse trem e vem me ver Esquece de voltar Foi a vontade de voltar Foi a vontade de viver Foi a vontade de dizer Pega logo esse trem e vem me ver Esquece de voltar O que é o que é o que é?